O que será que eu devia postar hoje no canal? Tava pensando num kit de unha, o que vocês acham? Não, quero que escolar! Eu tenho kit de material escolar! É, você prometeu um kit escolar! Lembra que você prometeu? Não, tô esperando! Quero kit escolar! Quero kit escolar! Kit escolar! Tá bom, tá bom, tá bom! Quero kit escolar! Oi, cara de boi! Hoje estou aqui com o vídeo que eu estava devendo pra vocês, que vocês estavam me pedindo muito mesmo! Tem muita coisa legal de como você melhorar, deixar o seu kit de escola muito mais divertido, muito mais empolgante, sem gastar o quê? Nada! Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo! E se vocês gostarem, o que vocês vão fazer? Clique em gostei aqui embaixo do vídeo! Se esse vídeo aqui chegar em 25 mil curtidas, na semana que vem eu já posto outro kit de material escolar pra vocês, combinado? Compartilhe esse vídeo aqui com todo mundo que você conhece! E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal! Vamos pro vídeo! Já vou começar mostrando pra vocês como transformar aquela caixa de cereal, aquela caixa de lasanha que você ia jogar no lixo em um organizador super legal e super estiloso para os seus arquivos, pros seus cadernos e pra tudo mais! Então pra começar, pegue uma régua e tire a medida de uma forma triangular que leve mais ou menos até um pouquinho acima da metade da caixa, até a parte mais alta do topo da caixinha. E depois disso, você tira as medidas pra ficarem os dois lados do mesmo tamanho e é só você cortar. Na hora que você cortar, vai ficar desse jeito aí, ó! Agora vamos pintar, vamos deixar mais estiloso. Você também pode encapar com papel de presente, com tecido, mas dessa vez eu quis pintar porque sim, né? A caixa é minha e eu falo o jeito que eu quiser! E eu tô pintando com tinta branca, é tinta pra PVA, mas eu nem sei o que é PVA, pra vocês terem noção. Então é a primeira única tinta branca que tinha na minha casa. E eu pintei, foi necessário passar umas três camadas, porque é uma tinta que fica bem grossa, ela não fica muito homogênea, sabe? Então pra ficar tudo branquinho, eu passei três camadas. Esperei secar bem e agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra deixar tudo listrinha. Eu já quero deixar claro que se você quer que a sua listra fique retíssima e perfeita, o ideal mesmo é que você pinte a mão, faça certinho, os tracinhos carregam e pinte a mão. Esse efeito, ele não fica tão legal porque um pouquinho da tinta passa por debaixo da fita. Mas eu gosto e eu acho que fica muito show. Como eu fiz duas caixinhas, a primeira eu fiz o teste usando tinta e spray metalizada, essa que eu passei por cor de rosa. E olha a cagada que eu fiz de passar na minha mão. Gente, jamais façam isso. Usem luvas. A segunda eu quis fazer o arco-íris e eu tô usando tinta normal mesmo. Então eu comecei vermelho, laranja, verde, azul, roxo e voltei pro vermelho. E ficou um lindo arco-íris. Eu vou colocar uma do lado da outra e vai ficar a coisa mais bonitinha do mundo. Eu não sei se vocês repararam, mas eu tô um pouquinho gripada, tá? Então não reparem. Essa também é uma técnica bem legal de você pegar algo que você ia jogar no lixo e transformar numa coisa super bacana. Então pra isso você vai precisar de duas garrafinhas patches, dessas normais, de plástico assim, que você bebeu a sua água, daí você ia jogar fora e tal. E você vai cortar a parte de cima, aquela parte que a gente usa geralmente pra fazer funil e tal. A parte do bico você arranca fora. Deixa ela guardada lá pra você fazer alguma outra coisa. E como são duas garrafas, você vai tirar toda essa parte da tampa e vai tirar a outra parte. Vão ficar duas bundinhas de garrafa assim. Só que uma bundinha tem que ficar menor que a outra pra você conseguir tirar o lápis depois. Não pode ficar meio a meio tamanho, tá? Depois que você cortou tudo, você dá um acabamento com a tesoura, né? E pega um zíper. Gente, eu paguei 50 centavos nesse zíper numa lojinha aqui perto de casa, o Lorde de Armarinho. Então é muito fácil. Aí você coloca uma bolinha de cola quente e em cada lugar com o zíper virado pra baixo e aí você vem girando. Girando, girando, girando e grudando certinho na cola quente o zíper e a garrafa. Se for preciso, você faz mais uma camada de cola quente, porque no começo a cola quente é meio chatinha pra grudar mesmo. Mas é muito fácil, gente. É muito tranquilo. Não tem erro. Aí você gira de um lado pro outro quando você vê que colocou certinho. E pronto, gente. Você já pode colocar os seus lápis e virou um super porter lápis que você, além de deixar guardado na sua escrivaninha, você pode tirar e jogar pra outro lugar. Você pode deixar assim, como eu deixei, sem decoração nenhuma. Ou você pode fazer essa outra opção aí que eu tô dando, que eu estou pintando a parte de baixo e a parte de cima com uma cor bem bebê. Aí você vai pintar da cor que você quiser. Vai decorar da cor que você quiser. Mas eu achei que ficou muito fofo, gente. Ficou muito bem. Todo mundo que estuda usa clipe uma vez na vida, pelo menos. Eu vou ensinar você a estilizar o seu clipe. E é muito fácil. É só você pegar o rolinho dessa linha aí, que eu não sei o nome, mas ele é muito comum. Você pode usar também lã, mas lã fica muito gordo, eu acho, na minha opinião. Acho que assim fica mais meigo. E você vai circular, 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 circular em volta do seu dedo. Quando formar uma rosquinha, aí você coloca por dentro do seu clipe, bem certinho. E amarra com o fiozinho e volta. O fiozinho pode ser de outra cor. Eu achei que essa combinação ficou bem legal. Ou pode ser da mesma cor também. Você enrola, 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 enrola. E rola quando estiver bem apertadinho. Deixe bem apertadinho pra não cair nem o fiozinho pra fora. Você dá o nozinho, tira o excesso. E aí você vai cortar a parte de cima. Essa parte que ainda está presa, você vai cortar e vai virar um pompom. Lembrando que quanto mais fio você usar, mais fofinho, maior vai ficar no seu pompom. E olha só, já não dá uma outra, cara? Já não fica uma coisa mais linda, ó. Eu fiz várias cores e o Chico já deixou o meu caderno muito mais legal, assim. Ó, ficou uma coisa mais fofa. Me deu até saudade da escola. Essa agenda aí eu ganhei, não sei da onde. Mas é do Rio 16, tipo, nossa, que coisa chata, né? Pelo menos eu acho. Eu não usaria muito feliz isso daí, não. Eu gosto de coisas mais personalizadas. Por isso eu vou personalizar e vou criar uma agenda de biscoito. Exatamente, uma agenda de biscoito. Primeiro você vai pegar um papel grosso, né? E você vai cortar no molde da capa da sua agenda. Você vai cortar duas, já que a sua agenda tem duas capas, certo? Certo. Aí você vai pegar a espuma. Só que a espuma que eu tô usando, como eu não tinha nenhum molde, eu tinha que usar a gambiarra, né? Porque a ideia aqui é você não gastar com nada. É claro que eu não ia sair pra comprar a espuma. Por isso eu peguei um travesseiro velho. Mas, velho, mas não é pra você sair cortando o travesseiro da casa da sua mãe, não. Sabe? É porque esse travesseiro aí realmente tava, coitadinho, né? Acabadinho. Aí eu fui lá e cortei ele no tamanho que eu sabia que era um pouquinho maior que o da minha capa, pra não faltar, né? Tirei a medida. Só que aí, se você for ver, mesmo que esteja bem acabado o meu travesseiro, ele ainda está muito grosso. Então eu vou cortar ele pela metade e usar um quadradinho só pra fazer as duas capas. Eu tiro a medida pra ficar na metade certinho, pra não ficar um mais grosso que o outro. E com o estilete eu corto, como se eu estivesse cortando um bolo pra rechear. Exatamente essa palavra. Lembrando que se você for criança e for fazer essas coisas, pede ajuda da sua mãe e do seu pai. Tanto pra mexer com coisa cortante, quanto pra mexer com cola quente. Tá legal? Agora eu vou pegar aquele molde de papelão, vocês lembram dele? E eu vou passar cola branca e vou grudar ele na minha espuma. Colo ele bem certinho, bem apertadinho. Agora, como tecido, você pode usar o tecido que você quiser. É importante que ele seja elástico, né? Que ele não seja não elástico. E eu tô usando uma calça leg minha que eu tinha manchado, que eu já nem ia usar mais. E como ele já é marrom e eu quero fazer o biscoito, né? Meu biscoito vai ser de chocolate. Aí você prende ele com cola quente na parte do papelão. E você passa por cima da espuma e prende do outro lado também. Aí você prende também as laterais e ele vai ficar encapadinho desse jeito. Eu tô usando um lápis branco pra marcar as partes que eu quero furar. É de preferência eu use alguma coisa que você consiga limpar depois. E agora a agulha linha, peça ajuda da mamãe pra fazer isso, né? Eu deixo ela dupla e eu dou um nozinho embaixo. Eu tenho que começar a passar ela da parte do papelão pra parte do tecido. Porque senão fica aparecendo um nozinho, né? E fica feio. Eu levo pra parte do tecido e eu puxo de volta. Na hora de puxar eu puxo bem pra ele afundar assim, ó. Não importa a cor de linha que você for usar, porque não vai aparecer. Eu faço isso em todos e eu prendo com cola quente embaixo pra trás pra não soltar. E agora pra dar um acabamento legal, antes de receber a minha mofada de biscoito, eu vou encapar pelo menos as partes da lateral da minha agenda pra não ficar aparecendo. E é bem simples, eu só faço isso, ó. Cubro todas as laterais. E em cima eu passo a cola quente também e encaixo o meu biscoito. Agora aquela parte da lateral que fica aparecendo ainda, eu vou fazer o acabamento só com o tecido. Coisinha simples, bem coisinha pouca mesmo. Coloco, viro as dobrinhas pra dentro. E pronto, gente. Temos uma agenda de biscoito. Tcharam! É isso aí. Um beijo. Tchau! Tchau!